Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 13 de Nissan, 5.783. É o dia 4 de abril do ano 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas leituras diárias. Essa semana nós estamos na semana de Pessah e automaticamente a semana que vem temos uma extensão da semana de Pessah e portanto nós temos aí praticamente quase que duas semanas inteiras para refletirmos sobre mensagens de Pessah, a libertação. E por isso nós estamos aí mais conectados com essas mensagens e depois na próxima semana teremos aí a partir da quarta-feira da semana que vem, voltando a paraxá semanal, Xemini. Então vamos estar atentos às lições que nós temos para nós aqui. Hoje é o dia 13 de Nissan e ao pôr do sol nós teremos aí então a entrada do dia 14 de Nissan, que é Éreve, Pessah, que é a véspera de Pessah e por isso preparativos para Pessah, libertação e as mensagens que de fato Deus tem para as nossas vidas nesses tempos em que nós estamos. Pessah, Hag Hamatsot, a festa dos pães ázimos, ok? Então hoje nós vamos ter aí a continuidade das oito ideias, né? Dos rabinos ucranianos, para estarmos refletindo sobre a questão do êxodo, a saída do Egito e também nós vamos ver alguns ensinamentos do nosso Reb Menachem Mendel, que traz para nós esses ensinamentos práticos, né? Sobre o nosso dia a dia, né? para que nós possamos estar aí à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá, das sete leis universais para os não-judeus, para estarmos aplicados cada vez mais como alegrar o coração do nosso Deus, uma linguagem humana para entendermos esta realidade. Hoje nós teremos aí também a leitura, né? Dentro dessa sequência da semana, o capítulo doze de Êxodo, Shemote, e hoje nós vamos ver aí do verso vinte e nove até o verso trinta e dois, que é a leitura de hoje, né? E como introdução, nós queremos trazer aqui um versículo que está no livro de Eclesiastes, que é Correlite, né? Então o livro de Correlite, é o livro de Eclesiastes, no capítulo um, no verso três, aliás, no verso sete, diz assim, todos os rios correm para o mar, porém o mar não enche. Para o lugar em que os rios vão, ali eles vão de novo, né? Então todos os rios correm para o mar, porém o mar não se enche. Para o lugar em que os rios vão, ali eles vão de novo, ou seja, as correntes das águas dos rios, elas estão continuamente percorrendo o mesmo caminho. E também deságuam no mar, porém o mar não se enche. Então o que que os nossos sábios comentam sobre esta questão? Primeiramente, nós temos o comentário de Rashban, um grande comentarista, e também Saadia Gaon, né? Então primeiramente, Rashban, ele diz assim, a água do oceano é evaporada e transformada em nuvens que caem sobre a terra e os rios, continuando o processo no seu dia a dia. Somente o curso do homem é interrompido pela morte, e sua atividade cessa. Então, nesta sequência aqui, a conexão de Correlit está bem aplicado dentro daquelas questões, né? Tudo é vaidade, etc e tal. Ou seja, aqui a mensagem segundo Rashban fala sobre a questão que o ciclo dos rios, do oceano, da evaporação e o retorno da água através das chuvas é algo contínuo, é um processo contínuo. Somente o curso do homem é interrompido pela morte, e a sua atividade cessa com a sua morte. Então, por isso, todos os rios correm para o mar, porém o mar não enche. Para o lugar em que os rios vão, ali eles vão de novo. Então, na visão de Rashban, ele fala exatamente isso. E aqui está, mais uma vez, através do comentário dos nossos mestres, dos nossos sábios, traz uma realidade de que essa conversa de que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? O pulmão do mundo é o oceano. Já foi dito por vários cientistas essa realidade. É o oceano que faz todo o processo de oxigenação no globo terrestre, a questão das chuvas, todas, é todo esse processo que é feito ali, ok? Então, mais uma vez, tem essa questão aqui. Quanto à questão do comentário de Saadia Gaon, né? Ele fala assim, ó homem tolo, por que você se empenha atrás de riquezas? Então, também nesse aspecto aqui, né? Saadia Gaon, né? Esse grande sábio também, comentarista da Torá e dos profetas, né? Fala exatamente sobre essa questão do homem tolo. O homem tolo, ele acumula riquezas e mais riquezas, né? Quando ele acumula riquezas, né? De forma lista, Baruch Hashem, não restam dúvidas. Porém, mesmo assim, ele não é dono da riqueza, porque ele, o seu curso vai cessar e ele não vai levar absolutamente nada. Mas o que é que ele leva, segundo Saadia Gaon? É melhor que você adquira boas ações, práticas, sedacar, ofertas, doações, dízimos, ajuda aos pobres e necessitados, atos de justiça, atos de bondade, atos de caridade. São essas coisas que são duradouras e acompanha o ser humano aonde ele for, mesmo após a sua morte física aqui. Mas como a sua alma é eterna, estas coisas vão acompanhá-lo na eternidade. Entendeu? Então, qual é a melhor riqueza? É aquilo que você pratica através da sedacar, atos de justiça, bondade, caridade. Que estão englobados doações, ofertas, dízimos, socorrer aos pobres, etc. Então, Correlet, Eclesiastes, traz para nós reflexões profundas sobre o nosso dia a dia. E é por isso que, de fato, o entendimento que nós precisamos ter é para ter um coração sábio. Se nós adquirirmos um coração sábio, a certeza é que as nossas boas ações vão nos acompanhar por toda a eternidade. Por isso, tenha um coração sábio, seja sábio. E, nesse sentido, você saberá o que precisa fazer para que te acompanhe depois do ocultamento do seu corpo físico. Baru Vashem? Ok. Então, vamos para a nossa terceira leitura, na sequência das questões de Pesach. Nós temos aí o capítulo 12 de Shemote, Êxodo, do verso 29 até o verso 32, que diz assim. E no meio da noite o Eterno feriu a todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcem, e todo o primogênito do animal. E o faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todo o Egito. E houve um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse, no mínimo, um morto. E chamou Moisés e Arão, de noite, e disse. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servir ao Eterno, como falaste. Tomai também vossos rebanhos e também o vosso gado, como falastes, e ide. E, finalmente, o faraó diz para Moshe, e abençoai a mim também. E aí, então, segundo os nossos sábios, pelo Midrash, pelo Talmud, fala que Moisés respondeu para o faraó, o paró. Ó, nós não vamos sair agora de noite. Nós não somos ladrões para fugir à noite. Ao amanhecer, colocaria o povo em marcha em direção à terra prometida. E ele foi embora. E toda aquela noite houve grande angústia no Egito, pois em toda casa havia um primogênito que estava morto. E pela manhã, o povo saiu em busca dos seus vizinhos para que dessem a eles presentes, donativos. E eles acabaram realmente adquirindo toda a riqueza do Egito em prata, em ouro, em cobre, pedras preciosas, as finas roupas, os tecidos, os linhos, a seda e tudo, 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 tudo. O povo egípcio tinha pressa que o povo judeu saísse do Egito. Então, eles saíram rapidamente pela manhã. E aí nós temos, então, nessa terceira aliar, que o anjo da morte saiu com a missão de executar todo o primogênito na terra do Egito. Desde o faraó até o seu servo, seu escravo, até aquele que estava encarcerado, e todo o primogênito que fosse encontrado fora das casas, onde nas suas vergas e ombreiras estava a marca do sangue, do cordeiro e o sangue misturado da Brit Milá, com o sangue do cordeiro. E, então, as vergas e ombreiras estavam marcadas com isto. E, então, nesse sentido, o pesach, passuorte, pular, passar por cima, fez com que o anjo da morte não entrasse nessas casas. E, por isso, também a advertência da parte de Hashem ao povo judeu, que ninguém saia do interior da sua casa àquela noite, que todos permaneçam ali, né? Porque o anjo da morte assim o faria, ok? Então, e no final, o faraó fala para Moisés, tudo que você disse, faça, e saia do meio da minha terra, do meu povo, e vão servir ao teu Deus como tu dissesse. Leve tudo que você falou. Segundo tudo que dissesse, Moisés, ou Moxê, assim você o faça. Então, aí foi dado, finalmente, a autorização para sair do Egito, pela boca do faraó. Então, o povo judeu saiu do Egito um povo liberto, e não um povo fugitivo. Por isso, precisava da autorização do paró para sair do Egito, para que fosse um povo livre, e não um povo que fugiu. E assim, o povo livre saiu da terra do Egito. E, na última palavra do paró a Moxê, ele disse, também, abençoai a mim. Por que o paró pediu para que ele fosse abençoado? Porque o paró era um primogênito. E como todos os primogênitos no Egito estavam morrendo, ele sabia que ele poderia morrer a qualquer momento, porque ele era um primogênito. Então, quando ele pede a prece de Moxê em seu favor, Moxê, como sempre, ele respondia com oração, com prece, a Hashem, e Hashem, ele ouvia a prece de Moxê. E, automaticamente, Deus protegeu o paró para que ele não fosse morto por ser primogênito. Então, aí, nós vemos que, realmente, o grande paró, ele reconheceu que não há Deus como o Deus dos hebreus, que não há Deus como o Deus de Moxê, de Moisés, e que não há um servo semelhante, igual a Moxê, para servir o seu Deus, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. E ele recorre, realmente, a isto. Ele não pediu para nenhum dos seus deuses do Egito. Ele não pediu para o Deus Cordeiro para protegê-lo e abençoá-lo. Ele pediu para Moxê fazer a sua prece ao Deus dos hebreus para que ele fosse, realmente, abençoado e fosse protegido da morte. Ok? Então, é isso que fica como uma das lições para nós. é exatamente essa questão em que nós precisamos estar firmes, né, na nossa jornada monoteística, com fundamento judaico e orientação rabínica, porque as pessoas que estão ao nosso redor estão olhando tudo. hoje eles podem falar um monte de baboseira contra nós, mas na hora que a corda aperta, na hora que o sapatão aperta, eles sabem em quem eles podem confiar. E eles sabem naqueles que eles podem confiar, no Deus deles que eles podem confiar. E aí pede socorro, como o Paró assim o fez. Por isso, independente das circunstâncias, permaneça fiel a Hashem. Você é o grande instrumento de Deus para este tempo, para esta hora. Como diz o nosso lebe Menachemendro, esta é uma geração privilegiada. Quem está andando no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, está realmente fazendo parte da história, do lado positivo. Está fazendo a parte da história, ao lado de Deus e continuamos a escrever a história bíblica universal. Entendeu? Então, não esmoreça. Seja o que for, permaneça firme, permaneça fiel, porque muito mais fiel é o nosso Deus. Ok? Ontem nós começamos a ver sobre oito ideias do êxodo, da saída do Egito, de oito rabinos ucranianos. Então, ontem nós vimos o Baal Shentov, Mesebush, uma cidade lá da Ucrânia. Depois nós vimos o rabino Iakov Iosef de Polnoia, que é outra cidade por lá também. Depois nós vimos aí o Maguide de Meseirite, depois vimos aí o rabino Levi de Itzahak, de Berdichev. E hoje nós vamos ver aqui os outros quatro, servos, como que fala? A visão, né? A visão judaica de oito rabinos no aspecto de origem ucraniana. O quinto que nós vamos ver hoje é o rabino Efraim de Sudircov. E ele nos fala sobre o mérito de Iácovi. Então, ele diz assim, baseado em Shemote, Êxodo, capítulo 14, verso 21, e Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor direcionou o mar com forte vento oriental durante toda a noite e abriu o mar em terra seca e as águas se dividiram. Na visão do rabino Efraim de Sudircov, ele diz assim, que a palavra hebraica dividir consiste nas mesmas letras da palavra Iácovi. Então, da mesma forma que no hebraico escreve dividir, usam-se as mesmas letras do nome de Iácovi. Então, isso, segundo a visão do nosso rabino Efraim, isso alude ao fato de que o nosso antepassado Iácovi estava espiritualmente presente na divisão do mar vermelho e que a água se partiu em seu mérito. Ok? O sexto rabi é Narman de Breslov. Então, ele nos fala baseado no texto da Hagadah dizendo com sinais refere-se ao cajado conforme está escrito tome este cajado em sua mão e com o qual você fará os sinais que foi o que Deus disse a Moshe lá em Shemote ex do capítulo 4 e verso 17 E com maravilhas isto é sangue como está escrito mostrarei maravilhas no céu e na terra né o cajado de Deus representa o livre arbítrio ou a livre escolha assim como um cajado na mão pode ser manobrado à vontade com um pouco de esforço temos a capacidade de dobrar nossa vontade ao serviço de Deus depende de você devemos lembrar que está em nosso poder servir a Deus com a diligência necessária devemos pegar este cajado de Deus que é a nossa livre escolha que ele nos concedeu e usá-lo para fazer maravilhas né então quando você toma a decisão correta que está alinhada com a vontade divina então o que você vai fazer são maravilhas são coisas estupendas porque você estará a serviço de Hashem o sétimo rabino da Ucrânia é o rabi Levi Itzahak Snerchon né da cidade de Dnepropetrovsk né ele fala sobre o vinho da redenção dizendo quando Iosef descobriu que seu pai Acre ainda estava vivo ele enviou carroças de iguarias egípcias de volta com seus irmãos entre esses itens como consta no Talmud né na Meglá 16b é estava ali também o vinho velho né Iosef mandou um vinho velho especial ao seu pai Iacov né para sugerir que este vinho representava os quatro copos que bebemos durante o ceder de Pessar em reconhecimento aos quatro termos que o versículo usa para descrever a redenção dessa forma antes mesmo de Iacov e sua família descerem ao Egito o antídoto para o exílio já havia sido providenciado né conforme consta em Likutei Levi Tsarraki e Geret Kodesh na página 299 né então na visão do Rabi Levi Tsarraki Snerso né que é o pai do nosso Reb Menachemendel né então na visão dele fala sobre o êxito o vinho da redenção né que foi o que Iosf mandou para o seu pai Acve lá na terra prometida para vir para o Egito para que o povo não morresse de fome então nesse sentido na visão do Rabi Levi Tsarraki Snerso então fala que aqui estava o antídoto do exílio né constando dessa forma aqui e finalmente o oitavo Rabino né da Ucrânia nada mais nada menos daquele que diz sobre o caminho do amor que é exatamente o nosso Reb Menachemendel o Reb né então é como ele nasceu em Mikolaiev né então é o Rabino da Ucrânia da cidade de Nikolaiev então um caminho de amor o nosso Reb Menachemendel diz assim sobre a visão do êxodo né de uma visão mais simples né mais resumida por assim dizer os judeus haviam caído ao mais baixo dos níveis da impureza do Egito apesar disso Deus não instruiu Moisés a repreendê-los em vez disso invocou o mérito de nossos antepassados a quem prometeu dar a terra de Canaã como está lá em Shemote Êxodo capítulo 6 versos 3 e 4 da mesma forma em nossos tempos o caminho para o coração de nossos companheiros judeus e não judeus não é por meio da repreensão devemos reconhecer o valor inerente em cada judeu em cada benenoar demonstrar a beleza de nossa herança e aproximá-los com amor é o caminho do amor que o nosso lebre menar em meio fala em que nós podemos conquistar os não judeus os benenoar para servir a rachem através do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínea não é através da repreensão e muito menos através do que através das sátiras chocarrices piadinhas de mau gosto zombarias porque as pessoas ainda estão em idolatria ok então não é esse o caminho que o nosso lebre fala e é por isso aproximá-los com amor como está registrado em cifre rach chot 5751 páginas 250 e 252 ok barul rachem alguns ensinamentos do nosso lebre para que nós possamos ter uma visão exatamente do nosso dia a dia então o nosso lebre menar remendo quando ele assumiu oficialmente um ano após a morte do seu antecessor o rabino anterior Itzahakis Nerso então no dia 10 de Shevat do ano 1951 né então o lebre ele fez um discurso inaugural né inaugurando oficialmente a sua liderança apesar que o mundo rabade o mundo judaico já o reconhecia desde 1950 a sua liderança então como com o falecimento né do sexto lebre de rabade o rabino Yosef Itzahakis Nelson é então foi tirado sete ensinamentos desse discurso que ele fez inaugural o primeiro ensinamento diz assim se você quer amar a Deus precisa primeiro amar as pessoas a primeira lição o primeiro ensinamento o primeiro por assim dizer no modo simples o primeiro puxão de orelha se você não ama o próximo você não ama Deus então no seu discurso diz assim amor a Deus amor a Torá amor ao povo judeu amor ao próximo está totalmente ligado um ao outro se você abandonar um você abandonou todos porque estão interligados então então desta forma é que são todos significa que todos são um ou seja amor a Deus amor a Torá amor ao povo judeu né e na aplicação para nós benenor você coloca mais o ingrediente amor ao benenor nesse sentido somente quando somente olha bem a expressão somente quando você ama seu próximo como a si mesmo Levístico 19 18 é capaz de amar a Deus que transcende o mundo e é o mestre de todas as coisas não tem como você amar a Deus sem amar o seu próximo como você ama a si mesmo e se você faz pouco caso desprezo menos preso piadas chocarrices contra o seu próximo que está na sua idolatria nos seus caminhos desviados que não estão que não estão no mesmo segmento de fé monoteístico fundamento judaico orientação rabírica como você e você faz escárnios você não está amando a Deus porque você não está amando o seu próximo você não está amando a Torá porque você não está amando o seu próximo você não está amando o povo judeu porque você não está amando o seu próximo você não está amando o Benenor o não judeu independente o seu segmento religioso porque você não ama o próximo a primeira lição se você quer amar a Deus precisa amar o próximo as pessoas se você não faz você está enganando a si mesmo se você tem amor a Deus mas não amor a Torá ou amor ao seu próximo na verdade você não tem amor a Deus por outro lado se você ama as pessoas em última análise diz o nosso Reb virá amar a Torá e também a Deus se você não ama o próximo ah mas ele é perverso ele é ruim ele é não sei que não sei que não sei que lá Deus não está falando para amar o próximo que é bonzinho que é santinho que é bonitinho ele está falando o próximo de forma geral primeira lição se você quer amar a Deus precisa amar o próximo segunda lição quando o Reb acende devemos todos acender com ele ou seja acender elevar-se ok a subida do Reb além do âmbito físico poderia levar você a pensar que se tornou ainda mais difícil se conectar com ele saiba que o contrário é verdadeiro sua conexão deve apenas aumentar mais e mais assim como o Reb constantemente acende as novas alturas devemos também reunir força adicional para que possamos acompanhá-lo ou seja depois do ocultamento físico do Reb ele tem acendido as níveis superiores e nós precisamos procurar acompanhar esses níveis por isso que a nossa conexão com o Reb é importante e como que eu tenho conexão com o Reb uma das formas de você ter conexão com o Reb é falar dos seus ensinamentos falar dele refletir sobre a sua biografia os seus estudos os seus ensinamentos que são inúmeros que tem por aí afora vai é você estar em conexão com o Reb que é o justo da nossa geração que é o líder máximo espiritual da nossa geração independente de segmento religioso de pessoas quer as pessoas aceitam ou não aceitam ele é o líder espiritual dessa geração ponto ah mas eu não reconheço o Reb como meu líder espiritual não tem problema mas ele é o teu líder espiritual assim como Israel o povo judeu é realmente o norte de todos os povos sem o povo judeu as nações não tem pra onde ir não tem pra onde correr entendeu terceiro ensinamento o seu propósito é mais profundo do que você pensa né então aí uma outra coisa que vem chamar-nos a atenção dentro desse aspecto é exatamente o que o Zohar ensina o livro do esplendor ele diz assim é que há profundidade dentro da profundidade há profundidade dentro da profundidade dentro da profundidade há profundidade ou seja há o relevado e o oculto e dentro do oculto está escondido um propósito ainda mais profundo o Reb dava as pessoas vários tipos de missões alguns de nós eram instruídos a nos engajar no comércio outros a intenção é engajar no comércio e outras profissões diversas porém a intenção interior era aumentar no estudo da Torá e cumprimento das mites ou seja não importa no que você venha se engajar no mundo secular você precisa ter esta visão que o objetivo é mais oculto mais profundo mais elevado ou seja há profundidade dentro da profundidade então não é uma questão de você estar na profundidade do seu engajamento no comércio ou seja qual for a sua atividade profissional ou qualquer coisa semelhante você precisa estar conectado com a profundidade que há dentro dessa profundidade que é exatamente o que intenção interior de aumentar no estudo da Torá e cumprir os mandamentos a vontade divina então tudo que se refere a tua vida por mais elevado que seja por mais profundo que seja ela precisa ter essa intenção essa intenção interior o que eu estou fazendo seja no meu comércio seja na minha profissão seja nisso seja naquilo o meu objetivo é fazer com que aumente o estudo da Torá e aumente o cumprimento dos mandamentos divinos tanto para comigo para com as pessoas aonde eu puder ajudar por isso a Tzedakah ela é muito poderosa dentro desse aspecto onde há estudos de Torá das sete leis de Noar as suas ramificações onde há uma obra nobre nós precisamos estar envolvidos com elas certo os judeus dentro do judaísmo literalmente falando e nas suas sinagogas e atividades o não judeu dentro do seu monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica nas suas comunidades Benenor nas suas sinagogas Benenor regionais estarem envolvidos nessa atividade nobre ok é outros de nós né nessas missões que o Reb distribuía entre o pessoal outros de nós eram instruídos a se tornarem educadores espirituais disseminadores do judaísmo do monoteísmo e ou simplesmente ensinar o Arlif Bet que é o alfabeto hebraico só a simplicidade de ensinar o alfabeto hebraico já era uma atividade também já é uma atividade também nesse engajamento das coisas espirituais e silenciais da parte do eterno ou seja a profundidade dentro da profundidade ok então devemos todos entender que esses são apenas adornos externos para uma visão mais profunda a de espalhar as fontes do racidismo e assim atingir a suprema redenção a revelação do justo machia para a redenção final ok então é isso daí o quarto ensinamento que nós temos aqui né fala sobre as pessoas e o líder são um então como que o nosso é o nosso líder espiritual da nossa geração o Rebbe Menar Remendo fala sobre esse aspecto as pessoas e o líder são um então ele diz assim todos que tiveram e tem uma conexão com o Rebbe continuarão a ter uma conexão com o Rebbe no futuro devemos saber que todas as instruções recebidas do Rebbe tem um conteúdo interior e aquele conteúdo interior é revelar o âmago da Torá profundidade dentro da profundidade que as fontes serão espalhadas para fora o conhecimento a sabedoria a disseminação da unidade da unicidade de Hashem a disseminação que a Torá é a verdade é a única que liberta todo ser humano e assim as fontes são espalhadas para fora e então Moshe e o povo judeu cantarão como está lá em Êxodo capítulo 15 que é o cântico da travessia do mar né o e neste versículo do capítulo 15 verso 1 onde fala de forma bem simples né então Moshe e o povo judeu cantaram melhor dizendo cantaram né significa suprema conexão ou seja o versículo usa a forma singular do verbo cantar que em hebraico é yashir né na aplicação aqui e não o plural yashiro yashiro indicando que as pessoas e seu líder se tornam uma só entidade então quando houve a travessia do mar e veio o cântico né depois da travessia então é ex do capítulo 15 verso 1 fala exatamente dessa forma então Moshe e o povo judeu cantaram então essa conjunção aditiva e ela está somando o líder e o povo e está fazendo com que nesta conjunção aditiva né ela faz com que Moisés e o povo torna-se um só então por isso as pessoas e o seu líder tornam-se um só a nossa geração cada vez mais que se conecta com o nosso líder o nosso justo da nossa geração nós nos tornamos um com ele entendeu então a união e unidade no pensamento nas emoções a equilíbrio a equidade né então dessa forma nós estamos juntos unidos reunidos e unidos em unidade ok a quinta lição nos fala sobre alimentar corpos e alimentar almas né então cada um de nós é requerido a reconhecer que nosso objetivo é imitar o nosso patriarca Avraham ao chegar no lugar onde as pessoas não conheciam a divindade não sabiam nada sobre judaísmo Avraham se colocava de lado a sua prioridade era ver que até pessoas assim terminariam indo às ruas e gritariam mundo de Deus é conforme está em Gênesis capítulo 21 verso 33 né El Olama significando que a divindade e o mundo são um seu amor ao povo judeu não deveria ser somente realizado fisicamente dando comida aos famintos e água aos sedentos mas também levando judeus amar a Torá e amar a Deus e esse é o objetivo para ser alcançado por cada não judeu Benenoa esta unidade de amar a Torá e amar a Deus ou seja nesse aspecto alimentar corpos e alimentar almas né o Lebe mesmo diz em um outro discurso dele né se as pessoas se preocupassem em alimentar as suas almas como se preocupa em alimentar os seus corpos físicos a elevação da alma seria muito mas muito grandiosa então por isso a vamos dizer assim né o chamado nosso é para nós cuidarmos da nossa alma muito mais ainda do jeito que nós cuidamos do nosso corpo físico a sexta lição do nosso Lebe é seu trabalho terreno transcende os mais altos céus o supremo propósito da criação não está em qualquer âmbito sobrenatural pois todos aqueles âmbitos trazem uma descida para Deus eles são apenas revelações é especificamente neste mundo que a essência transcendente de Deus é encontrada de forma mais tangível através do trabalho terreno de subjugar tudo que é profano e transformá-lo em santidade descobrimos o ser mais íntimo e transcendente de Deus dentro do jardim terreno ou seja é neste mundo aqui que a glória de Deus se manifesta é neste mundo o mais inferior de todos é que de fato as coisas sobrenaturais acontecem e não lá na dimensão espiritual Deus Deus quer fazer aqui nesse mundo inferior em nossas vidas e através das nossas vidas coisas transcendentes é uma questão de nós buscarmos cada vez mais isto para transpormos todo este universo e o sétimo ensinamento nos fala você está no assento do motorista em rabade sempre foi exigido que cada indivíduo deve assumir responsabilidade pela sua obra espiritual temos todos de trabalhar independentemente com cada membro do corpo e com cada tendão do nosso corpo como diz o talmud tudo está nas mãos do céu exceto o temor aos céus segundo o talmud Berahot 33b o que significa isso tudo está nas mãos do céu quer dizer tudo está nas mãos de Deus menos o temor aos céus que é uma escolha nossa é você que escolhe se você teme ou não a Deus é você que decide nessa sua livre escolha se realmente você teme a Deus ou não então por isso você está no assento do motorista é você que vai conduzir este carro este veículo chamado eu é você que decide para onde você vai mandar o seu eu ou pinguela abaixo ou subida a presença divina para trazer a presença divina para este mundo para as nossas vidas e para as vidas que estão ao nosso redor não estou me recusando a ajudar você irei ajudar o máximo que puder mas a menos que você trabalhe independentemente o que será ganho se eu distribuir novos ensinamentos se cantarmos melodias inspiradoras cada pessoa deve transformar independentemente sua empolgação mundana em empolgação sagrada ou seja tudo que está relacionado ao mundo secular nós precisamos elevá-los à santidade divina e isso está em cada uma das nossas mãos ok então amados ao pôr do sol de hoje nós entramos aí na na véspera de pêssar e amanhã a partir do pôr do sol nós estaremos na nossa primeira noite de pêssar e depois na quinta-feira ao pôr do sol da quinta-feira nós estaremos entrando na segunda noite de pêssar a contagem do homem começa na segunda noite de pêssar ok não vão começar a fazer a contagem do homem na primeira noite de pêssar que não é a contagem de pêssar começa quinta-feira à noite hoje é o primeiro dia do homem vai começar na quinta-feira à noite ok as duas primeiras noites de pêssar é onde nos reunimos para fazer o cerimonial de pêssar seguimos a ragadá né a nossa ragadá de pêssar com a compilação do nosso rave Iacov Igueranstade é a ragadá de pêssar para os Benenor ok versão adaptada para Benenor né com toda a introdução com toda a orientação do nosso rabino Iacov Igueranstade que é a liderança Benenor no Brasil e em várias comunidades internacionais também ok então é isso daí o não judeu o Benenor ele não é obrigado a fazer a limpeza de râmeres ok tudo aquilo que é fermentado na sua casa mas se ele deseja fazer ele precisa seguir realmente a halahá a orientação judaica então é onde que está sendo divulgada nos grupos e companhia limitada a questão da certidão né que é a venda do râmeres né para um não monoteísta ok a venda de râmeres ou então você pode fazer a doação para uma família necessitada e ao fazer a doação quer dizer que você não vai pegar de volta de jeito nenhum ok também é opcional né nesse sentido é fazer a limpeza da casa de râmeres mas se você o fizer você precisa limpar a sua casa de todo râmeres de tudo aquilo que é levedado é o trigo a espelta né a aveia é você fazer uma limpeza geral em casa amanhã até amanhã ao meio dia né fazer a limpeza completa da casa é passar aspirador no sofá na casa para tirar as migalhas de pão né então assim amados é para fazer a limpeza de râmeres na casa não judaica precisa de muita não somente orientação e não e também não só questão de conhecimento mas precisa realmente da prática e é uma prática que você não adquire assim de um ano para o outro de um momento para o outro então é um passo a passo no seu compasso né então aí você analisa tudo direitinho tire as dúvidas com seus emissários os emissários na dúvida consulta o rabino e vão tirando as dúvidas aí então aquela questão ó se você não consegue fazer este ano né fazer o famoso meia boca não faz não é melhor não fazer do que querer fazer meia boca né é que nem aquela questão de guardar o shabat né tem benenor que fala eu guardo o shabat mas ele não é ele não deixa de praticar as 39 leis do shabat aí ele fala que guarda o shabat e não guarda coisa nenhuma são 39 leis proibitivas que tem no shabat entendeu você acendeu uma luz você está violando o shabat se você vai tomar banho dentro do shabat você está violando o shabat se você no shabat pega um lápis ou uma caneta você está violando o shabat então precisa conhecer né então guardar o shabat né é muita coisa não é não é uma coisinha assim que fala ah eu vou guardar o shabat e beleza eu virei um monoteísta agora eu estou por cima da carne seca então agora você é um judeu né judeu pirata né você quer dizer né um judeu pirata né aí fica complicado né é a mesma coisa a pessoa fala assim não mas eu guardo shabat mas se você guardou as 39 leis proibitivas do shabat hã que que é isso pronto acabou meu filho você já rodou você não guardou coisa nenhuma você foi numa pirataria aí de graça entendeu então precisa conhecer precisa saber precisa estudar né para compreender essas questões aí né então é a mesma coisa a limpeza de râmites na casa é uma coisa que não é assim só de hoje para amanhã né nos últimos 30 dias o povo judeu já vem se preparando adequadamente para fazer a sua limpeza definitiva né até amanhã né dentro da véspera de peça até amanhã dependendo do 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 fuso horário até as 10 horas até meio dia né e para fazer completamente né não achando não achando nenhuma migalha depois disso daí né nenhum produto que tem levedura né nenhum produto que tem aí que nem caso por exemplo macarrão por exemplo né fermentos né por aí afora vai então as coisas são elas são simples mas elas são complexas né e a gente não pode ficar brincando de judeu pirata que não dá certo isso daí o nosso barco naufraga rapidamente né e nós vamos a pique então vamos com cautela vamos com amor a Hashem amor a Hashem Baru Hashem por isso um verdadeiro amor para com ele mas reconhecendo as nossas limitações reconhecendo realmente assim eu não estou bem atualizado para poder fazer desta forma a orientação rabírica que nós temos é que as duas primeiras noites né ou seja quarta-feira noite quinta-feira noite durante o cerimonial que nós venhamos comer matzah então as duas primeiras noites a orientação é essa que nós comamos matzah ok e aí né durante os oito dias você pode comer matzah ok né não deixe de comer a sua matzah durante os oito dias e aquele que não fez nenhum propósito sobre a questão de Hamitz né viva a sua vida normal natural e não deixe de comer matzah durante os oito dias aí algumas alguns pedaços de matzah durante os oito dias ok e amanhã nós estaremos aí conversando um pouco mais também sobre estas questões aí ok até mais até amanhã com a graça de Hashem Shalom Shalom